Os princípios básicos do Bom Projeto de Arquitetura são os princípios hoje conhecidos como princípios da sustentabilidade, mas na verdade são os princípios fundamentais da própria arquitetura, que é o princípio da iluminação, ventilação e insolação. Uma coisa simples assim. Olha, tem um emblemático no Rio de Janeiro, que é um prédio modernista, a concepção projetual do Le Corbusier com o apoio de vários arquitetos, dentre eles o Oscar Niemeyer, que é exatamente o edifício sede do Ministério da Educação. Antigamente a MEC, Ministério da Educação e Cultura. E esse edifício, ele guarda exatamente esses princípios da boa qualidade do projeto de arquitetura. O princípio da iluminação, da ventilação e da insolação. Quando ele propõe, nas fachadas que recebem insolação, um tratamento específico, e na época era uma novidade, o brise soleil, e nas outras fachadas, o outro tipo de tratamento. Inclusive na cobertura, algo genial, que naquela época era inimaginável e que hoje é corriqueiro, que é o chamado telhado verde. No caso desse projeto, era um jardim projetado e concebido por Boulé Marx. Obrigado.